A gente vai começar como? Aonde? Aonde? Eu quero saber aonde. São 59 famílias. A gente diz 59 famílias porque são 59 casas. Porque existem casas aqui que tem 3 famílias morando junto. Mãe, filho, netos. A maioria das pessoas vive num pequeno negócio. Uma barraquinha, como se diz. E aí? A notificação dizia que, primeiro, disseram que a minha casa não ia sair. Mostraram o mapa e disseram que a minha casa não ia sair. Só ia sair 2 metros da casa da minha vizinha. Aí, na outra semana, vieram e disseram que o engenheiro tinha dito que só queria que fosse tudo. O quadrante todo. Se eles estão precisando da terra, que eles coloquem a gente no coque. Porque o coque tem terra aqui. Tem essa parte da OAB. Tem o conjunto residencial que começaram a construir. Tem esse terreno depois desse muro da OAB. E aqui podemos ser transferidos. Os valores são diferentes. Todos. O quadrado... O metro quadrado. Se tiver cerâmica, é um valor. Se tiver rebocado, é outro. Se tiver emmaçado, é outro. Se eles só querem o chão... Porque só interessa a terra, né? Mas aí eles veem a parede, eles veem o que foi feito na casa. E eu sei que, pelas contas do Rosário, tem pessoas aqui que tem a casa com cerâmica. Dois quartos, sala com zinco. Tem um ponto de negócio. E ofereceram 32 mil. Primeiro ofereceram 36 mil. E depois a contadora disse que estava errado. E que era 32 mil. Não se aluga, não se faz negócio. A minha casa foi muito cara. Minha casa, olha... Custou meu suor, minha saúde, certo? O suor dos meus filhos, das minhas duas filhas. Para negócio, não tem preço. De jeito nenhum. Pode botar o preço que for. Se eu me oferecer hoje, 100 mil reais na minha casa, eu ainda não quero. Eu gosto daqui. É minha vida. 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 Minha vida.